Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro pro momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. É, tristeza não tem fim, mas a felicidade... Tchau. Tchau.